Bom, me perdoa um pouco de nervosismo, eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre a questão política, na verdade é o primeiro vídeo que eu faço desde que nós começamos a aventura do Apostagem. Tanto que eu não vou publicar ele no Apostagem, mas vou publicar ele no meu perfil, mais como teste, só que o que aconteceu hoje, ontem e hoje, não podia passar em branco. E logo depois do dia de ontem, a votação de ontem, que foi até mais ou menos uma hora da manhã, eu resolvi, eu deitei e tal, resolvi dar uma olhada no YouTube sobre vídeos sobre astronomia física, porque eu ainda tenho carregado comigo essa questão da minha origem, da área de exatas, eu vi por ter feito engenharia, por ter até cursado um tempo física, e ter feito ciência da computação, e só mais tarde ter ido para a área de história, eu carrego comigo um pouco isso de gostar da física, da própria computação e de astronomia. Então eu esbarrei num vídeo do Carl Sagan, aquele Cosmos, que eu acho que é um dos mais famosos vídeos sobre física, fitas, aliás, na época foi fita, na década de 80, e eu acho que todo mundo da minha geração viu, teve a oportunidade de ver na escola, esse vídeo falando da física. E eu comecei a escrever um texto baseado nisso, hoje mais cedo, antes do Moro decretar a prisão do Lula. Então eu resolvi escrever esse texto, o texto estava pronto, e veio a decretação da prisão do Lula, e eu estava buscando um título para isso, para esse texto. E a decretação, parece que eu tinha feito o texto para esse momento que a gente está vivendo agora, logo depois da decretação da prisão, nesse ínter, e entre o Lula se apresentar ou não, ou se vai se apresentar, a gente não sabe, se ele pode não se entregar também, e forçar uma reação mais complicada do próprio Moro, e da Lava Jato, mais dramática. E estava buscando um título, e o fato trouxe o título, e o texto já estava pronto, então não demorou muito tempo para ser publicado. Eu escrevi, Essa frase, essa é a parte da frase, que foi dita pelo Carl Sagan, nesse vídeo, que eu acabei achando que ele fala da quarta dimensão, e eu iniciei o texto com essa introdução, e vou pular a introdução justamente porque, eu já fiz a introdução aqui, E Carl Sagan disse da seguinte maneira, Talvez, um dia, nossos descendentes olhem para nós com tanta pena, quanto as que sentimos pelos antigos, por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. E continuei, Esse é o mesmo paradigma para o dia de hoje no Brasil, o dia da ressaca dos vencidos e do silêncio dos odiosos, sem qualquer compreensão de que caminham historicamente para o absolutismo, para o abismo absolutista, como uma manada, os mesmos que saíram às ruas para pedir a cabeça de Lula, mais por ódio, que por lógica, agem em ódio à Idade Média. Talvez a Idade Média não tenha acabado, talvez nossos descendentes olhem para nós e vejam em nossos atos, tamanha infantilidade, como quem olha para o nosso tempo, mais como uma extensão do medievalismo, que uma modernidade que teria iniciado no século XV, como diz a história. Afinal, hoje, olhamos para os renascentistas de forma tão distinta do que eles se viam, que chegamos a levar em conta que a Idade Média se estendeu em características estruturais até a Primeira Guerra Mundial. Hoje, olhamos para trás com tanta pena dos antigos, por eles acharem que a monarquia era legítima, que a sociedade deve realmente ser pautada por Deus, ou qualquer outra característica social daqueles tempos, que nos força a pergunta, nossos descendentes olharão para nós com a mesma pena que sentimos nos antigos? Então, um descendente nos olhará daqui a mil anos, e um historiador daquele tempo olhará para nós e, ao estudar o dia de hoje, afirmará com tamanha pena de um povo que se dizia em democracia que eles não sabiam o que faziam. Talvez, estejamos ainda em uma espécie de infância civilizacional, cuja busca utópica pela democracia seja uma busca por nós mesmos. Talvez, nossos descendentes olhem para nós com tanta pena que por terem descoberto um modelo mais igualitário, mais justo e mais pacífico, afirmem sobre nós que éramos infelizes por viver na tentativa de uma liberdade que não existe, de um sistema democrático ultrapassado ou de uma carência de humanidade tão latente que nós ainda saímos às ruas para pedir o mal a alguém. Talvez, eles, talvez eles nos olhem com tanta pena, nós os modernos, os pós-modernos e tão autossuficientes, e afirmem, piedosamente, que jamais vivenciamos a democracia. Carl Sagan era brilhante, não só na física. Eu acho que não, eu acho que o Brasil fez a pior escolha. Não por uma questão de esquerda ou direita, não por uma questão de gostar ou não gostar do Lula, porque todos estão saindo prejudicados. Aqueles que foram às ruas ontem, pedir a cabeça do Lula, aqueles que não saíram, aqueles que ficaram em casa, aqueles que simplesmente saíram para trabalhar e voltaram, aqueles que pedem, até os que pedem pelo Bolsonaro, todos eles escolheram o pior caminho para o Brasil ou para a nossa história. O país, na minha opinião, e eu acho que é a opinião, inclusive, da maior parte dos nossos colaboradores, mergulha no dia de hoje, num grau de imprevisibilidade muito grande. provavelmente a gente vai ver o mercado reagindo bem, a gente vai ver o mercado, o dólar provavelmente caindo, um pico da Bolsa de Valores, e isso daí, por incrível que pareça, para a maior parte das pessoas, isso pode significar algo bom, mas é justamente quando o mercado olha para o seu povo, para o povo brasileiro, e vê nesse povo a possibilidade de exploração, e é essa exploração que gera a maior parte do lucro, a maior parte desses dividendos que estão sendo comemorados e que serão comemorados pelo mercado e pela Bolsa de Valores. A gente mergulha hoje num grau de imprevisibilidade muito grande e eu lamento muito pela imagem que o próprio Brasil e a minha geração estão passando para o mundo. E eu acho que é isso. E é o que eu, como uma pessoa que em conjunto com várias outras, como o Joseli, como o Edson Daniel, que a gente chama de Luiz Terra, como o Sousa, lá no Sul, como o José Eduardo Morelli em São Paulo, como a Calinda também em São Paulo, como a Francis, entre outras pessoas que também ou participaram, ou participam da apostagem, eu acho que a gente pensa dessa mesma maneira. Uns, mais emocionalmente abalados e mais exaltados, outros mais racionalmente consternados e esperando que essa injustiça seja corrigida o mais rápido possível, porque, na verdade, essa injustiça atinge não só a Lula, mas a todos os brasileiros, até aqueles que não compreendem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.